Vamos falar a história então do prefeito de Itaperuçu que acabou sendo atropelado de forma deliberada, isso é muito claro. Quiseram de verdade atropelar o prefeito e usar uma caminhonete como uma arma, um veículo pesado. O homem que causou isso, aquele empresário, está preso. A briga foi exatamente por causa de futebol. Para a polícia ele disse o seguinte, que foi atacado e por isso revidou com a caminhonete. Quase matando a vítima, que está internada em estado grave, lutando para sobreviver. O William Bittar vai trazer toda a atualização dessa história para a gente a partir de agora. Onde é que tem ameaça em cima desse empresário na imagem que nós vamos te mostrar? Ameaçaram antes, mas naquela hora que joga a caminhonete, qual era o risco, já que eles eram amigos? Mostra. Carlos Eduardo Rocha, de 39 anos, foi preso nesta terça-feira após se apresentar e confessar que foi o causador do atropelamento contra Nenê Uartigas, prefeito de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. Era ele que dirigia essa caminhonete que avança em direção ao prefeito. Nenê Uartigas foi arremessado e parte de um muro ainda caiu sobre ele. Tudo aconteceu por uma discussão por time de futebol. Nenê Uartigas comemorava o título estadual do Curitiba e Carlos Rocha não gostou das provocações. O empresário abandonou o carro logo depois em Almirante Itamandaré, também na região metropolitana. Carlos Eduardo Rocha disse que não quis comparecer na delegacia de Rio Branco do Sul porque estaria sofrendo ameaças. Mas logo que chegou aqui na Central de Flagrantes de Curitiba, recebeu voz de prisão. Mesmo se apresentando espontaneamente contra ele, já tinha o mandado de prisão preventiva. E daqui ele foi levado direto para o Complexo Médico Penal em Pinhais. Em síntese ele confirmou que foi levar as meninas, no retorno lá ele parou para conversar. Inicialmente não sabia que era o Nenê, já que são amigos, trabalha para o Nenê, para o prefeito de Itaperuçu. Só ele ficou sabendo posteriormente quando houve a queda, que ele estava caído, ele tentou sair do carro tentando socorrê-lo. Isso confirma que as testemunhas ele desceu do carro e foi até essa pessoa que estava caída. Depois que ele identificou então que era o prefeito de Itaperuçu. Não, ele disse que ficou uns 10 minutos no local, disse que não fugiu, tinha a intenção de ficar lá e pedir socorro. Mas as pessoas que iam chegando até o local, houve alguma aglomeração de pessoas e disseram que ele se retirasse do local. O que ele fez. O delegado diz ainda que a versão dada por Carlos Eduardo sobre ter sido provocado, não condiz com o já apurado pela polícia. Ele arremessou contra o carro, contra o prefeito de Itaperuçu, alegando, dizendo que não tinha intenção de machucá-lo. Só dá um susto nele, né? Porque ele estava arremessando contra o carro dele, contra várias pedras, inclusive garrafas. Mas isso não confirma, né? Aquela que é a história, a presença do álcool, que ele estava bastante alcoolizado, foi um dos fatores que levou ele a cometer essa tragédia. Só que esse fato não confirma porque o carro foi periciado e não há vestido de que arremesso de alguma coisa contra a lataria do veículo. Carlos Eduardo Rocha deve responder por tentativa de homicídio. Nenê Ortigas segue internado em estado grave no Hospital Evangelico Mackenzie de Curitiba. O problema, a grande dificuldade para o prefeito nesse momento é o politraumatismo que ele tem. E as lesões cerebrais que ele teve no cérebro, o muro caiu por sobre ele. Simplesmente o que aconteceu foi isso. Depois do atropelamento em que ele já tem lesões, esse muro caiu por sobre ele, essa mureta. É impressionante, né? É impressionante dizer que não usou o veículo. Qual era a ameaça que tinha ali naquele momento, gente? O prefeito está sozinho, encostado ali na mureta, vem andando para dentro do bairro de novo e ele joga o carro em cima. Ele está dentro do veículo. São muitas justificativas que não colam, né? Não colam. Por que foge do local, então? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. 7 horas e 49 minutos, a polícia...